Aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo demais de seu amigo Pede que diversão é aqui Chumilebs Hoje não vai virar Homem-Aranha, hein? Olha, Jotinha, vocês sinceram Não sei porquê, mas o Mike só me deu a seguinte ordem Chama o JV e vem pra sala de reuniões Porque uma coisa muito importante aconteceu E ele quer contar pra gente, moço Ai, toda vez é importante e nunca é Eu acho que hoje é, em, sei lá, sala de reuniões A gente nunca usa e quando a gente usa é alguma coisa importante Moço, cheguei e eu trouxe o Jotinha Então, galera Tem uma notícia muito boa que vocês vão gostar bastante Que notícia? É o Peter Parker O Homem-Aranha Volta aqui Ele enviou um e-mail pra gente Falando que ele tava doente Não poderia combater o crime hoje Então o que ele disse? Vão lá, peguem meus trajes de Homem-Aranha Minhas roupas E salvem a cidade, moço A gente vai virar Homem-Aranha hoje É sério isso? Sim E eu vou ser, eu também Se eu virar outro programa eu vou ficar muito triste Você vai conseguir virar Homem-Aranha Imagina nós três com o Homem-Aranha salvando a cidade? Sim É incrível isso, Mike Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Eu já configurei tudo E, rapaz, eu tô muito animado Caraca, esse episódio de Homem-Aranha vai ser incrível, hein Nossa, galera Se vocês acham que esse episódio vai ser legal Já vamos dar joinha favorito nesse vídeo E também conferir o canal do JTVNK Que vai estar na descrição do vídeo, né, moço? Sim, galera Vamos lá Vambora Muito importante Mike Essa caminhada tá parecendo micro-ondas Não acaba Eu tô muito empolgado Eu quero correr mais rápido Já tô aqui, já tô aqui Só pular, só pular Bora, bora, bora Chegão, Mike É que o lugar tá tudo certo, moço? Pelo jeito é, moço Aquela casa verde ali é a casa do Peter Parker Não fala muito Ah, não, na verdade Caraca, o Peter Parker Não, o nome dele Todo mundo sabe, JTVNK O que ninguém sabe É que ele é o Homem-Aranha, entendeu? Esse é o mistério Ô, ô, é o Mariano Não, o Mariano Tá o Peter Parker Não entrega Beleza Essa, então, é a casa Do Tio Ben e a Tia May, né? Sim Mas acho que o Tio Ben já se foi, né, moço? Porque com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, né? É, realmente Bom, vamos atravessar a rua aqui Ok, Mike Mike, você na frente, moço Você que criou em e-mails com ele Você que, enfim, é de casa Tia May Ué, o Mike tá namorando o Peter Parker Ô, Tia May, ô, Tia May Não, não tá namorando não É porque o Peter Parker Pode entrar, pode entrar, eu acho E aí, Tia May, tá tudo bem? É, olá Olá, Peter disse que estaria esperando visitas hoje Podem subir Eles estão no quarto Obrigado, Tia May Ô, é muito, ela é muito doce, hein Obrigado, Tia May, eu gosto dela, hein A gente vai dizer a casa dela Pra que cheguei E aí, Tia May, caraca Não Pega de casa Eu sou de casa Isso que eu quero, Tia May Vamos checar o e-mail dela Ô, Mike, não checa o e-mail Vai procurando o quarto do Homem-Aranha aí Que eu tenho aqui umas coisas aqui pra fazer Mike, pelo amor de Deus, moço Não é o momento Ai, meu Deus do céu Ô, Mike, na casa do outro não Ah, Peter Ô, pelo menos fechar a porta Ah, Mike Ah, Mike Jotinha tá aqui Ô, sai pra mim nadar Sai pra mim nadar, tá aguentando Jotinha, vem cá O Peter tá aqui, Jotinha Mike, sai do banheiro Ai, galera, pronto Consegui Meu Deus Enfim Oi, Peter, tudo bem? Olha que da hora o seu quarto E aí, cara, beleza? A gente recebeu o seu e-mail Enfim, a gente veio Oi, vocês receberam o meu e-mail Certo, isso mesmo Então vou ser bem breve Estou passando muito mal E a incidência de crimes está muito alta Então hoje não poderei salvar a cidade dos crimes E preciso que vocês façam isso por mim Vocês podem me substituir como o Homem-Aranha por um dia? Mike, olha a pergunta que você fez Rapaz, eu amo o Homem-Aranha Querendo, não amo você Mas eu, enfim, eu quero, eu quero Eu amo o herói em si Bom, podemos sim, Peter Mas como nós vamos fazer isso? Ele falou o seguinte, ó Fiquei muito feliz Vocês três serão ótimos Homens-Aranhas Minhas roupas estão escondidas Atrás deste quadro de um homem atravessando É como se fosse uma parede invisível Lá vocês encontrarão todos os meus trajes Usem com sabedoria E lembrem-se Grandes poderes Vêm com grandes responsabilidades Boa sorte Caraca, obrigado, Peter Ô, sinceramente, perfeito esse dia, hein? Ô, perfeito, hein? Eu nunca pensei que eu ia me tornar um Homem-Aranha um dia, hein? Mike, é o sonho de qualquer criança É o sonho de qualquer um Né? Jotinha Peraí Agora você só precisa achar o quadro, né? De um homem atravessando Talvez seja esse homem Não é esse homem? O que você tem que fazer? Acho que é esse homem aqui, ó Esse homem aqui atravessando Olha aqui Boa Entra, Jotinha Vai, vai, vai Eita Onde é que? Ele tem uma TV de plasma Caraca, legal Isso aqui constrói seu tipo O painel de controle A sala de operações, né, Mike? Caraca, que da hora Nossa, o que tem aqui em cima? Deixa eu ver Ah, é tipo uma saída Muito legal Muito legal, hein? Mas só tem duas armaduras, enfim Eu vou pegar essa aqui do clássico Bom, eu vou ser o Venom Ah, Mike, eu peguei aqui, ó Eu vou ser o Venom Deixa eu vir aqui Vou pegar aqui Eu, sinceramente, deve ser legal, hein? Mike pegou a armadura ali Mike, você pegou a armadura do Venom Consegui virar, consegui virar, hein? Moço, o capacete do Venom O capacete do Venom aqui, ó Tom Aí, boa Beleza, então deixa eu ver Eu também virei o Venom Olha que da hora, galera Legal, hein, eu sou Se virou o homenagem Você vai ser comigo Oi Eu vou também, o que foi? Tô sem roupa Aqui, você pode ficar com esse símbolo aqui do Maranhão Não, peraí Tem alguma coisa aqui atrás Peter Peter Hum, peraí que parece que só tem duas roupas, hein? Acho que agora a gente passa na Sei lá Numa Barraca de fantasias E comprar uma Comprar uma pra mim, por favor Comprar uma pra mim, por favor Eu vi Que aqui perto da casa do Peter Tem uma Uma barraquinha Vamos lá Peraí, a gente vai comprar uma fantasia aleatória pro Jotinha Mas é que tá A gente não vai poder escolher Não vai ter um sentido Vai ficar confuso Se a gente O Jotinha tinha que ser o homenagem com a gente Não, o Peter Eu me contentei Tô me contentei Enfim, vamos pegar aqui a saída Não, cuidado, Mike, volta Tira a armadura antes Eu sou o homenagem Todo mundo conhece o homenagem Pode vir, pode vir Tem certeza? Pode vir, filho Pode vir Caralho Ô, uma aranha Eu acho que o que eu vou escolher É que você é o homenagem Que escapou o azul aí Boa, vamos lá Então, aonde que é a barraquinha, Mike? Aonde você tinha Só me segue Eu vim pra cá Caraca É seguro pra pular a casa dos vizinhos assim Nossa, eu dou uns pulos muito altos Tô indo, Mike Tô indo, tô indo, tô indo Eu não dou esse jeito ali, ó Vem cá Vem cá Jotinha, toma cuidado Enfim, você vai levar dano Mas é provisório Tem gente pegar uma fantasia Que vai dar alguns poderes pra você É aqui, galera Cara, esse véio aqui, ó Esse véio? O que ele vende aqui? Loja de fantasias Caraca, que... Olha só Que sorte Que conveniente Enfim, Jotinha Compra aí, você tem dinheiro? Eu compro aqui pra ele Eu trouxe um pouco de dinheiro Ok, mas que fantasia que é, Mike? Meu Deus, Jotinha É a fantasia do Zoro Como assim? O Zorro O Zorro o que, Mike? O herói, né? Aquele... Aquele espadachinho Eu quero ser outro herói, Mike Jotinha Mike, é sério É a única opção É o Zoro ou a armadura de couro? O Peck, olha aí Ah não, Jotinha Bota a armadura Só pra fazer um teste Ah, peraí Eu não quero que vocês vejam, não Enfim, fica atrás do... Da barraca Ele não osce o Peck Mike, Mike, não vai dar certo, moço Eu sou o Venom Você é o Homem-Aranha Faz sentido Ele é o Zorro Mas quem lembrou do Zorro, moço? O Zorro que é um herói mexicano? Eu não sei Mas o Zorro... Tá vendo? Jotinha Hello, muchachos Meu Deus Eu fico até mal e eu também Afasta-se de mim Ai, ai, ô Até que combinou Enfim, tá... Enfim Vamos então testar os nossos poderes E logo, na verdade Pra gente salvar o nosso primeiro item Mike, de acordo com a lista E qual é o nosso primeiro item Que a gente tem que salvar na cidade? Vê e sintoniza o rádio da polícia Peraí, eu vou sintonizar aqui O rádio da polícia Peraí, Peraí Aqui tá tendo ataque É o McDonald's Aqui perto McDonald's? Sim O que é que vocês vão roubar o McDonald's? Eu não sei Vá lá roubar comida Enfim, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Ok, galera A gente já treinou alguns poderes Que a gente tem Enfim, Jotinha Demonstra aí pra gente Já pra ver se você tá calibrado O que que você pode fazer com o Zorro Quais são os poderes que você tem Com essa fantasia maluca? Eu tenho uma espada Eu tô meio ótimo Acho que qualquer pessoa do Minecraft Tem uma espada Que feliz, hein? Peraí, você pega uma espada na mão? Só isso? Ah, ele deve ser habilidoso Que espada no Zorro Eu pulo também, ó Olha só Ele pula alto Caralho Ele pula alto Mas é que tá O Homem-Aranha Tanto o Venom Quanto o Homem-Aranha Normal Tem poderes diferenciados Né, Mike? Vamo explicar aí Sim, ó Isso aqui, ó Ó, o Mike pode grudar Caralho, eu tô muito longe Ah, Mike, eu vou aí Quer ver? Quer ver? Pó vim Pó vim Pó vim Pó vim Pega saindo muito longe Cheguei, cheguei Que da hora, hein Jotinha, enfim Gostou do nosso poder? Eu gostei Eu decidi pegar a escada Eu posso pegar, enfim Ali, ó, Pek Onde tem os bandidos, ó Vou pular lá pro prédio novo Uh Peraí Eu tenho uma pergunta O Mike tá descargando No banheiro do Pit Park Não descarga, eu tô vendo Jotinha, não é importante no momento Ó, é o seguinte Eu tô fazendo flanco aqui, ó A gente tem um monte de gente Um monte de gangue, na verdade Perto do McDonald's Em toda a região Dentro do edifício E fora também Eles vieram por essas vans ali Eles fazem parte da gangue Jotinha, se mantém aí Atravessa na faixa Toma cuidado Olha pros dois lados Na faixa Enfim, Pek Tem cara com uma treinadora Quando a gente ataca Bom, Jotinha Já que você tá em desvantagem Em questão de movimentação Quando você quer atacar? Agora Agora? Então vamos, Pek Vai Vai, 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 Jotinha Corre, Jotinha Atravessa na faixa, Jotinha Olha pros dois lados Vai, vai, ataca, ataca, ataca Ah, eu sou o melhor do outro Não faz que eu morri, hein Vai, vai, vai Tô tentando atacar a teia de aranha neles Vai, vai, vai Boa, Jotinha Precisa neles Homem-aranha neles Ah, rapaz Peter não tá aqui, mas nós tá Ah, Pek Tá cara, tá atirando em mim Tô atirando em mim Eu vou tentar prender na teia, Mike Prendi na teia Vai, Jotinha Nossa Ai, caraca Ai, meu Deus do céu Pera aí Tá preso na teia, tá preso na teia esse aqui Nossa, eu me prendi na teia Como assim? Sai da teia Caraca, eu entendi o teu apartamento Meu Deus, Mike Tá todo mundo aqui do McDonald's como refém Pek, 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 esquece Jorjão Ué, vocês tão fazendo o que aqui, ó? Jorjão, tá aí dentro, né? Ué, tô com medo de graça, ué Meu Deus do céu Ué, Pek, socorro E eu vou morrer Jotinha, eu tô tentando Ai, boa Boa Tem um cara atirando com o metrador aqui em cima Mike, tem um cara aqui embaixo também Deixa eu ver O cara com o metrador Ai, droga Eu não consigo muito bem pular aqui, Mike Eu vou ter que pegar um Ah, Pek, você tem que soltar Pera aí, galera Só manobrar aqui, véi Jotinha, tô batendo Tô batendo, tô batendo, né, Pek Galera, vocês tão tudo bem? Vocês querem ajuda? Jorjão, só come sua comida, vai Pera, Jorjão, tá aí Pera aí, eu tô chegando Tá aqui, Mike Mike, droga, vou Mike, Mike, vou atropelar Vou atropelar, Pek Pera aí, me ajuda Eu vou atropelar aqui Calma aí, Jotinha Tô no drive-thru Aí, peguei os dois caras que estavam aqui Mike, e agora? Qual que é o nosso plano, moço? O que eu já fazia, Mike? Tem dois caras fortemente armados Com entreiadoras, enfim Ah, eu tô vendo São diferentes, né, uniforme, né Jotinha Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, Jotinha E aí, galera, beleza? Vai, 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 vai Mike, não, o que que você tá fazendo? Mike, entra aqui, vem, Jotinha, vem, Jotinha Tô entrando, tô entrando Tô entrando, tem três, 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 três Ai, meu Deus, tá deixando o refém Bate nele, cara do McDonald's Vai, vai, vai Ai, Zorro Esse cara é muito forte, Pek Mike, a gente tem que cuidar do cara do McDonald's, Mike O cara caiu com o buso metralhador Caraca, cara, cara, vai, eu tô bem errado Corta até aqui Vai, vai, vai Mike, você pode apertar R pra pular da T, amor Boa 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 Caraca, o cara do McDonald's acabou sendo ferido aqui, Pek Nossa senhora Ele tem um abraço Pra ele conseguir eliminar todo mundo Tadinho dele, enfim, a gente conseguiu, Mike, beleza Peraí, Pek Tô chamando, tô chamando A rádio da polícia falou que tem Dessa, tô numa loja de imóveis aqui perto Caraca, então é isso, é um trabalho Para o Homem-Aranha, o Venom e o E o Zorro Enfim, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Caraca, eu não subo escada não, não subo escada não Subo escada, galera Vamo lá, vamo lá Peraí, é ali, ó, Pek Naquele armazinho aqui, ó Aqui na frente? Sim, vem cá Caraca, conveniente Vamo embora, vamo embora, vamo embora Ah, tô subindo, tô subindo Jotinha, é o seguinte Fica aí, fica aí Ai, mas como que você consegue? Você tem que segurar o pulo Vai Boa Boa Subi Beleza, Jotinha Ahn Jotinha, toma cuidado, tá? Tô tomando Eu acho que ele morreu Enfim, vamo embora Vamo embora, Pek Vamo embora, vamo embora Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe A gente, a gente vai subir em cima do telhado aqui, tô subindo, Mark, tô subindo, tô subindo Eu tô aqui em cima, Mike, tem um paladão de vidro aqui em cima, moço, é perfeito pra gente Eu consigo ver todo mundo lá embaixo Eu também, que nem eu já tô vendo, já tô vendo, não consigo te ver Eu não tô vendo, mas tem um paladão de vidro, Mike Tem muito inimigo ali, Mike, olha o tanto de gente Pek, eu vou descer, eu vou descer Vem, vem, Pek Vai, 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 tô descendo Bora, vamo embora Entrei, 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 galera Nossa, pulei aqui Olha o tanto de cara com faca Tô prendendo eles na teia, Mike, prendi um monte na teia, Mike, prendi um monte na teia Prendi eles, prendi eles Prendi eles, Jotinha, vem acabar com eles Tô indo também Cara, que eles fossem como se fossem mais fiosos Né, eu tô prendendo essa teia aqui Ai, eu vou fugir pro outro lado Ai, meu Deus do céu, eu fugi Que que será que limpa a teia do Homem-Aranha, né? Porque é muita teia, muita sujeira Né, eu acho que o Homem-Aranha, eu não sei o que que é, não Acho que é o Zorro mesmo, hein Né Boa, boa, Jotinha, boa, boa Aí, mata todo mundo sozinho Caraca, tem mais um game, tem mais um game Eu acho que acabou, limpa uma área, tem mais alguém Tem uns caras precisando da teia Nossa, é verdade, tem mais alguém Não, não mata eles não, coloca a gente na teia, coloca a gente na teia Por que, por que? A gente não tá matando, a gente tá desmaiando, tá dando soco neles Peraí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera Tem um subindo as escadas aqui, eu deixo que eu cuide desse Galera, achei muita coisa aqui Aonde, Mike? Segundo andar? Sim, vem cá pra você ver Já tinha visto o segundo andar, mas acho que nós temos uma espécie de cafeteria aqui nessa loja Olha aqui, Pek, eles tinham muito dinheiro, olha aqui Caraca, Mike Eles meio que tentaram roubar aqui Nossa, pelo menos, será que acabaram? Bom, Mike, eu acho que, enfim, a gente recebeu algum telefonema Deixa eu ver, pelo jeito, tem um cara aqui Nossa, Mike, pega o último cara aí, boa O que a gente pode fazer agora é devolver o dinheiro que a gente coletou dos dois assaltos Tanto no McDonald's, quanto nessa loja E devolver, e o Jorjão, a gente faz alguma coisa com ele? Ah, o Jorjão tá bem, ele tá comendo lá à vontade, enfim Eu acho que a gente devia voltar pro Peter Parker E devolver a roupa dele, o Jorjão ganhou a roupa do Zoro O Jorjão, pelo menos eu tenho a roupa pra ser É a sua, não é a nossa, a gente vai ter que devolver Obrigado Mas é que tá, Jotinha, o que a sua roupa faz? Legal, é legal É legal, é legal, é legal, é legal, vou ser sincero, é legal Jotinha, parabéns, você foi o melhor Zorro que eu já vi na minha vida Melhor do que o Antônio Bandeira Ó, eu posso pular aqui, ó Ó, ninguém consegue, mas não Obrigado, Mike, você me botou na teia Mas enfim, vamos voltar então Vamos voltar Jotinha, a gente vai entrar pelo telhado Entra pela porta da frente, ok? É, não, ok É que você não consegue se ver aqui É, eu tô vendo Enfim, moço, vamos lá Vamos lá, boa, Mike, chegamos e devolvemos dinheiro pra polícia Tudo tranquilo Vamos devolver a armadura e agradecer o Peter, né, moço? Sim, porque ele cedeu essas armaduras pra gente, foi muito legal na parte dele Né, vamos lá então Jotinha, vem aqui pra cima, hein Já conversamos com você, Peter Não sei se você tá ouvindo a gente aí Mike, eu vou guardar então a armadura do Venom aqui Vou guardar certinho, tadinho Que ele deve ter um carinho pela armadura, né Né, vou guardar aqui Aqui tá guardado também, tranquilo Pronto, aí O dinheiro que eu tenho aqui é o dinheiro que eu vim Aí, Jotinha, você vai ficar com você, né? Ô, descobri que tinha meia minha fã Ah, tinha meia sua fã do Zorro Se bem que deve ser, né Porque Zorro é um personagem antigo Enfim, vamos lá conversar com o Peter? Vamos lá então Peter, enfim, Peter Resolvemos toda essa situação Tá tranquilo? Tá melhor? Vi na televisão que três heróis atrapalhões salvaram o dia Atrapalhões? A gente que salvou o dia mesmo, assim Não, tira Enfim, vocês foram ótimos homens aranhas E Mike, que torói é aquele no meu banheiro Obrigado, Peter Fizemos um bom trabalho Desculpa pelo Mike Desculpa mesmo, Peter Aquele torói no banheiro não é importante Mike, vamos embora Sair da estratégia pela porta Deixa eu dar uma olhada aqui, Peck Meu Deus, não der a descarga Não olha, não olha Oi, Tia-mei Oi, Tia-mei Tia-mei Você tá transbordando o dia inteiro Caraca, tava a explodir Tchau, obrigado pela presença Ah, uma dica Há um cidadão aí Cuide da alma Porque o corpo já está podre Que cheiro forte, meu Deus Desculpa, Tia-mei Desculpa, Tia-mei Eu comi tacos, enfim Vambora daqui mais rápido Vambora, vambora Jotinha vem pra cá Vamos embora pelo portal, então Eu não quero pensar, Jotinha Vambora Vambora, vambora, vambora Pula no portal, vai Vambora Vambora Ai, chegamos Enfim, de volta à realidade E a vida chata que a gente tinha Ah, mas o JV agora Ele tem a armadura dos ouros A gente não tem nada Ah, JV, o que você vai ficar fazendo? Vai ficar escrevendo Z em parede? Vou salvar o mundo Tá bom, Jotinha Então vai salvar o mundo Enquanto você salva o mundo Eu vou preparar alguma coisa na cozinha Bom, Mike Você quer ir onde, Jotinha? México Então tá Cancún Pode ir, pode ir, pode ir Ah, enfim, bom Enfim, galera Esse episódio de Milhares vai ficando por aqui Se você gostou Deixem o favorito Lembrando que você pode conferir a descrição do vídeo Pra ver mais episódios do Chamelebs E também conferir o canal do JVNQ Que ele vai mostrar uma nova série dele Vivendo no México Sendo Zorro, né moço? Sim, galera Tchau Tchau Uh Uh